Pô Silas, brinca, tem mais um. Fui cortar cabelo com um cara aí famoso, não, ele quer cortar teu cabelo aí, um cara que cortava cabelo de xuxa, não sei o que, é evangélico. Tá bom, aí eu fui lá cortar o cabelo. Aí ele disse assim, você não leva a mão não? Posso falar uma coisa? Falei, pode. Você sabia que só quem usa bigode é caras acima de 40 anos e que tá em desuso? Falou pra mim, assim, e eu tinha 30 anos. Aí ele falou, você sabia que tá em desuso? O cara usa bigode com barba. É só o bigode? Só o bigode, só o cara, ele falou, pode reparar que só quem usa bigode é caras acima, agora até que voltou uma moda de um bigode fininho, já viu isso? Agora tem a garotada usando um bigode fininho, mas naquela época, aí eu, plim, falei, cara. Aí eu comecei a reparar. Só via nego de bigode de 50 anos, 55, aí eu falei... Não, hoje voltou, antes ia ser moda. Então, mas naquela época, só caras acima. Não, e a moda agora, que veio agora há pouco tempo, não tem mais do que um ano. Tem muito moleque usando bigode. Com bigodinho fininho, não é esse bigode grande. Não é aquele bigodinho de balão, é isso aí, é isso aí. Bigode com barba nunca saiu de moda, aí como você tá usando. Mas só bigode? Aí eu falei, arranquei o bigode. Matei a curiosidade, você lembrava dessa época. E, pastor, mais uma coisa. Essa chamada, que tem muito, muito, eu já recebi muita gente falando dessa, da teologia da prosperidade. E é a mais nova agora, teologia coaching, né? Dessa mistura. O que você acha? Isso é bobagem, existe mesmo? Deixa eu te falar. E como surge isso? Deixa eu te falar. Teologia da prosperidade é bíblica. Existe o besterol da teologia da prosperidade e a teologia da prosperidade. Qual a diferença? São duas coisas. O besterol da teologia da prosperidade, não, se você não é rico, é porque você não crê. Tá em pecado. Se você não tem, é porque tá em pecado. Isso é besterol. Total, né? A prosperidade tá na Bíblia. Qual é o cerne da prosperidade na Bíblia? Vamos lá. Obediência às leis de Deus. Você quer ser próspero? E prosperidade, eu vou citar textos, e prosperidade na Bíblia não envolve só. É questão material. Prosperidade na Bíblia vai... Saúde. Relação com Deus. Família. Paz no coração. Tem mais. Jesus disse assim, Lucas 12, 15 e em diante. A riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele possui. Declaração de Jesus. Deus falando pra Josué, capítulo 1, versículo 8. Não há parte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas e para que você prospere em todo o seu caminho. Salmo 1. Né? Quem tem os bens materiais, obedeça as leis de Deus. Agora, besterol da teologia da prosperidade é o que nós acabamos de falar. Agora, teologia coach, com todo respeito, irmão. Isso é brincadeira. Eu sou amigo de Tiago Brunet. Eu sou amigo dele. É um cara crente, um cara direito. Eu disse, ele veio me perguntar. Eu disse, Tiago, eu não tenho problema de sentar numa cadeira para ouvir um garoto de 20 anos me ensinar sobre internet, sobre mídia digital. Não tenho nenhum problema. O cara tem mais conhecimento do que eu. Agora, não vem pra cá ser mentor espiritual. Não vem pra cá, cara, coach, querer ser mentor espiritual. Porque ele não tem autoridade para isso. Isso eu falei para Tiago. E Tiago acatou o que eu falei. Até porque parece que o coach é mais de uma preparação individual. Claro. Que funciona para muita gente. Você quer ser o melhor nos vários aspectos da vida profissional. A questão é quando vem... Espiritual. Querer dar espiritualidade à coisa que ele não tem autoridade para dar. Aí, meu irmão, vai me encontrar do outro lado da avenida e com muita força para bater. Como eu já bati em gente aí, que eu não quero nem citar nome. É. Tá? Como já bati em gente, bati com força. Por causa do coach. Por causa disso. O cara vem querer. Aí começa a fazer grupos dele. Não, você é igreja, não é importante. Eu conheço o discurso. Esse aí eu apanhei ele com força. Mas porque o coach também minimiza Deus para subir você como controlador da tua vida. E isso é perigoso também, não é? Eu sou do seguinte, irmão. Todo conhecimento que quer te ajudar a crescer... Ah, não. É válido. A questão é quando alguém quer se meter no quadrado que não é dele. Cada um no seu quadrado. Você não é autoridade espiritual para conduzir pessoas espiritualmente falando. Então, você quer ensinar técnicas de relacionamento pessoal? Não tenho nada contra. Técnicas de gerenciamentos? Não tenho nada contra. Vamos embora. Vamos poupar até santo para ouvir. Agora, entrou na vida espiritual, quem é você? Você dirige que igreja? Qual a tua experiência espiritual? Qual a tua história? Acabou aí a história para mim. Mas em algum momento isso veio de encontro com o que você acredita, o que você ensina? Para ter esse embate ou não? Já. Chegou nesse ponto? Já, claro. De falar que está errado. O cara... Já. Isso é antigo. Isso foi um pau que deu ano passado. Um pau de sair com massa. O CERN é o cara querer substituir o papel pastoral como conselheiro de pessoas e menosprezar o papel da igreja. Aí, meu irmão, eu fui para dentro do santo. Entendi. Certo? Com força. De força. E em relação a outras religiões, por exemplo, catolicismo, matriz africana... Irmão, eu creio num Deus. Eu creio que Cristo é o único salvador. Eu creio que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso aqui são bases da minha crença. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não quer crer, é um problema seu. Eu creio que o homem vai dar conta a Deus. Eu creio que o homem é eterno. Eu creio nessas coisas. Isso é o que eu creio. Isso aqui é a minha fé. Eu posso discordar da fé do outro. É um direito de discordar também da minha fé. Sim. Que hoje vem com essa conversa de ódio religioso. Que é papo furado. Ódio religioso é você querer impedir a crença do outro. Entrar num culto e falar... É, que é isso. Aí não. Aí essa aí não. Aí não podemos apoiar isso. Impedir o culto do outro. Mas de moda, agora eu dizer, eu discordo desse culto. Como ele pode dizer, eu discordo do seu culto. Qual é o problema? O que é liberdade de expressão? É pra todo mundo falar a mesma coisa? É pra todo mundo pensar a mesma coisa? Então eu tenho a minha crença. E discordo dessas crenças. Acabou o papo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.